Já preocupado com a reposição dos dias letivos, o Centro Educacional de Jovens e Adultos se reuniu para discutir como será reposto os 50 dias letivos que ficaram em greve. Agora, neste período matutino, estamos reunidos com todo o corpo docente da escola, todos os funcionários, para estarmos dialogando sobre esta proposta. Visto que o Centro de Educação, ele não é bimestral, é trimestral e a cada três meses fechamos um ano letivo. Então, nós estamos com a preocupação da reposição dos alunos, garantindo o término do segundo trimestre, o início do terceiro trimestre, para poder termos um saldo positivo no ano letivo 2013. São 50 dias letivos. A Seduc já enviou uma proposta para como vai ser reposto esses dias ou vocês estão analisando para fazer uma proposta para a Seduc? Não, não enviou, a Seduc não enviou esta proposta a nós. Estamos no aguardo ainda das deliberações. Mas, como a escola tem uma gestão democrática, de diálogo, e cada um tem que se adequar às suas situações, nós já nos reunimos para apresentarmos a nossa proposta. Cabe a Seduc avaliar e colocar os pontos negativos ou positivos. Há também uma preocupação, eu ver aqui, que os professores falam muito de repor aula no sábado. Sábado sim, sábado não. Existe essa possibilidade? Essa possibilidade é concreta. Nós teremos alguns sábados letivos, respeitando os feriados e respeitando a intercalação de sábado sim, sábado não, com proposta de uma hora a mais de aula. Então, neste momento, nós estamos reunidos para discutir essa situação, para também apresentarmos para os alunos. Segunda-feira, desde o período matutino ao vespertino noturno, estamos de retorno com todo o alunado, aguardando a nossa clientela.